Há exatos oito anos, a maior tragédia ambiental da história do Brasil matou 19 pessoas e deixou um rastro de lama tóxica no Rio Doce. Desde o dia 5 de novembro de 2015, o desastre de Mariana mobiliza pessoas atingidas pelos rejeitos de mineração em busca de seus direitos. Na tarde de hoje, aqui em Governador Valadares, aconteceu uma manifestação pacífica para cobrar das autoridades providências sobre os rejeitos lançados em forma de lama que percorreram a bacia do Rio Doce, passando por 21 municípios, chegando ao mar no estado do Espírito Santo. Amanhã o Balanço Geral debate o tema e esclarece também outras questões do que foi dito aí nessa reunião na tarde de hoje na Praça dos Pioneiros, Centrão de Governador Valadares.